Segundo Crônicas 33, versos 12 e 13, a Palavra de Deus diz No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí, Manassés declarou que o Senhor é Deus. Sabe, meus irmãos, esta história é maravilhosa, pois ela retrata o que muitos de nós fizemos, estamos fazendo ou faremos um dia, e a minha oração é que não façamos. Sabe, Manassés governou Israel por 55 anos, assumiu o seu reinado com apenas 12 anos de idade. Manassés pecou contra Deus, é o que diz a Bíblia. Ele era filho do rei Ezequias, que reinou sobre Israel durante 29 anos, e a Bíblia relata que Ezequias fez o que agradava a Deus. Bem, mas o nosso personagem hoje é Manassés, um homem que, quando criança, viu seu pai Ezequias governar e adorar somente ao Deus de Israel. Porém, quando se tornou rei, A Bíblia diz que ele seguiu os costumes nojentos dos povos que Deus havia expulsado das suas terras, à medida em que Israel avançava. Manassés construiu altares de adoração a estrelas, chegou a queimar seus filhos como sacrifício, consultava de vinhos, enfim, ele desagradava ao Senhor. Eu quero fazer aqui um paralelo com os dias de hoje. Às vezes nós crescemos ouvindo a palavra de Deus através dos nossos pais. Passamos a vida vendo o exemplo deles de fé e retidão, seja dos nossos pais ou avós. E então, sem o menor constrangimento, de uma hora para outra, abandonamos estes ensinamentos e nos entregamos aos prazeres do mundo e às práticas que desagradam ao Senhor. Deixamos de dar a Deus o seu verdadeiro valor e o seu lugar nas nossas vidas. Foi assim que o rei Manassés agiu. E assim como Deus falou com ele através dos seus profetas, o chamando ao arrependimento, ele nos dias de hoje, o nosso Deus, também tem nos chamado. A pergunta é, você consegue perceber esse chamado? Manassés não ouviu a Deus. Então, o exército inimigo, em uma das batalhas, o levou de maneira violenta como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou a Deus como nós lemos no texto, no início, que está no segundo livro de Crônicas, que diz, No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí, Manassés declarou que o Senhor é Deus. Sabe, quando nós olhamos para a história de Manassés, aprendemos que o amor e a misericórdia de Deus estão disponíveis àqueles que se arrependem com o coração cheio de humildade. Se você se sente prisioneiro ou prisioneira, escravo, assim como Manassés estava, eu quero lhe convidar a se arrepender e a orar a Deus com o coração contrito e quebrantado, o qual o Senhor Deus não rejeita, e experimentar o melhor de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus permitiu que ele voltasse a reinar. Esse era o pedido dele enquanto orava a Deus. E aí, ele declarou com seus lábios que o Senhor é Deus. Lembre-se, o arrependimento verdadeiro é transformador. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai de amor, de misericórdia e de graça, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Bendito, Deus Glorioso, eu quero te adorar, Pai, na beleza da tua formosura, na beleza da tua santidade. Pai, quero declarar que não há outro além de ti, declarar que só o Senhor é Deus. Pai, como é bom ouvir uma história como essa, uma história onde a tua misericórdia e o teu amor, Pai, alcança aqueles que se arrependem e se apresentam diante do Senhor com um coração humilde, contrito e quebrantado. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus, que nós possamos entender o seu chamado ao arrependimento. Pai, que nós possamos nos desviar dos nossos maus caminhos, que nós possamos, Pai, nos converter para a tua direção, Pai, para a tua vontade, Senhor. Deus, conhecemos a tua palavra, conhecemos os teus feitos, sabemos qual é a direção que queres para a nossa vida, Pai, mas ainda assim, muitas vezes, insistimos, Pai, em caminhar para o outro lado. Deus, eu quero agora, em nome de Jesus, declarar mesmo um tempo de arrependimento no meu coração e no coração dos meus irmãos. Pai, essa é a minha oração neste tempo, que esta palavra possa mesmo gerar, produzir arrependimento genuíno e transbordar no nosso coração, Pai, a humildade de Jesus Cristo no nosso coração, Pai, que possamos nos apresentar com o coração contrito e quebrantado na tua presença. Esse é o desejo do meu coração, Pai, e que a tua graça, o teu favor, Pai, seja sobre cada vida que ora conosco neste tempo. Ó Deus, eu quero ainda orar, Pai, neste tempo, pelo nosso país, pela nossa nação, pelas nossas autoridades, Pai. Eu coloco diante do teu altar a vida do presidente da república, Pai, a vida de todos os governadores de estado do nosso Brasil, Pai. Coloco diante do teu altar o ministro da saúde, os secretários de saúde dos estados e dos municípios, Pai, os prefeitos dos municípios de todo o Brasil, Pai. Ó Senhor, que eles sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, que tenham um princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor nos seus corações, Pai, e que o Senhor, Pai, os dê direção, os dê sabedoria e graça para conduzir o nosso país neste tempo, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.